Música Olá, estamos começando mais uma edição do programa Por Dentro. No programa de hoje você vai conhecer todo o processo de elaboração de uma lei municipal, que pode ser tanto de autoria do vereador, de autoria do prefeito municipal e também de iniciativa popular. Neste caso, quando for de iniciativa popular, existe uma lei específica que regulamenta todo o processo para iniciar a tramitação na Câmara Municipal. Quando de autoria do vereador, tudo começa aqui, no gabinete do vereador, onde seus assessores se reúnem com o vereador e aí parte-se o início do projeto de lei. Então, vem comigo e fica por dentro de como é todo esse procedimento que começa aqui, no gabinete do vereador. Ele reúne aqui, com seus assessores parlamentares, para aprimorar a ideia do projeto. Após a elaboração desse pré-projeto aqui no gabinete do vereador, ele encaminha a matéria lá para a assessoria técnica da Câmara Municipal para averiguar se não fere nenhum dispositivo constitucional, se a matéria realmente pode ser de competência do Poder Legislativo. Lembrando que há diversos tipos de projetos. Pode ser projeto de lei, projeto de lei complementar, projeto de resolução, projeto de decreto legislativo e projeto de emenda à lei orgânica do município. Os projetos de resolução, decreto legislativo e de emenda à lei orgânica do município são de autoria exclusiva do Poder Legislativo. Isto é, o prefeito não pode alterar nenhum dispositivo da lei orgânica do município. Resolução e decreto legislativo são matérias que regulamentam, com eficácia de leis, atos da Câmara Municipal. É através do projeto de resolução, depois de transformado em resolução, que pode-se alterar o regimento interno da Câmara. Agora, vamos lá para o plenário conhecer como é a aprovação de um projeto de lei. É aqui no plenário da Câmara Municipal, onde são discutidos e votados os projetos que vêm lá do gabinete dos vereadores. Esses projetos são votados através de um dispositivo eletrônico fixado na mesa de cada vereador. O resultado dessa votação é divulgado no painel eletrônico, que fica em cima da mesa diretora, onde na frente do nome de cada vereador é divulgado se ele votou favorável ou contrário ao projeto. E vocês estão lembrados daquela equipe técnica que eu falei agora há pouco? Aquela equipe que analisa o projeto dos vereadores? Pois é, essa equipe está localizada aqui, dentro do plenário da Câmara Municipal do Departamento Legislativo, liderado pelo advogado Guilherme Martins. Como que é a tramitação de um projeto, desde a criação dele lá, a elaboração dele, a fase embrião, digamos assim, lá no gabinete do vereador? Como é que faz para chegar aqui no Departamento Legislativo? Certo, Cássio. O que acontece? Então, o vereador, igual você falou, ele faz a solicitação lá, através da assessoria ou ele próprio, chega no Departamento Legislativo, nós temos as pessoas competentes para a elaboração do projeto. Fazemos a elaboração do projeto e mandamos para o gabinete a minuta, para ver se o que nós fizemos no projeto é aquilo que o vereador está querendo. Aí ele, através de e-mail, dá a resposta para nós, dando o ok. Dando o ok, eu formato o projeto, eu juntamente com o pessoal do departamento, aonde eu encaminho, depois de estar formatado, eu encaminho para o vereador, para que ele possa assinar para mim, para nós darmos entrada na câmara, para dar a tramitação. Depois de tramitado, o projeto volta para o Departamento Legislativo novamente, e eu tiro cópias, que é mandado através de e-mail para cada vereador. E também encaminho o projeto à Procuradoria da Casa, para que ele possa usar o parecer. Uma vez que a Procuradoria já usar o parecer, o projeto volta ao Departamento Legislativo novamente, e eu encaminho as comissões pertinentes. Só lembrando aqui que a Comissão de Justiça, ela tem que dar o parecer em todos os projetos. Agora, se chega um projeto aqui no departamento, logo a sua equipe percebe que não é um projeto constitucional. eles barrem algum tipo de iniciativa que é, digamos assim, que é só de competência do Executivo. E se o vereador quiser, mesmo assim, que o projeto siga em frente? Qual que é o procedimento aqui do departamento? Certo. Nós conversamos com o vereador, falamos para ele sobre o projeto de ser inconstitucional, mas aqui nós temos... Se o vereador quer apresentar, nós fazemos o projeto. Fazemos, mostramos para ele, vemos se a ideia que ele quer propor é essa. Ele aceitando, dando um ok para nós, o projeto tramita e segue o caminho normal. Entendeu? Nós aqui não barramos o projeto. Se o vereador quer apresentar, nosso corpo técnico aqui faz o projeto do jeito que o vereador propôs, do jeito que o vereador quer. O projeto do prefeito está aqui sendo discutido no plenário, bonitinho. O vereador não concorda com alguma coisa lá no projeto do prefeito. Ele quer modificar alguma coisa no projeto. Ele tem autonomia para isso? Sim, sim. O que o vereador pode fazer é as emendas. Sobem um parênteses aqui, porque nós temos as emendas aditivas, que são aquelas que estão acrescentando um novo paráforo, um novo artigo, um novo inciso. Temos as emendas modificativas, que estão mudando o texto. Então, é onde o vereador, às vezes, quer acrescentar alguma palavra no texto, ou quer dar uma mudada, tocar. Então, aí você pode. Temos as emendas supressivas, é quando ele quer suprimir ou todo o artigo, ou todo o inciso, ou todo o paráforo. E também a emenda substitutiva é quando ele vai substituir totalmente o texto que veio proposto. Por exemplo, tem um artigo que fala X, o exemplo, e ele quer pôr Y. Então, é a emenda substitutiva. Então, é a emenda substitutiva.